Fala aí galera, beleza? JC aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez pessoal estamos aqui no Brawl Stars Então galera, estou aqui na minha conta secundária, entrei na secundária, já merece o seu like Se inscreve no canal se você é novo aqui, beleza? E galera, chegou o grande dia Catarreira! Desculpa aí galera, enfim pessoal, chegou aqui o dia em que eu vou abrir tudo isso aqui, mano Chega! Estou cansado, não vou chegar a 3 mil troféus primeiro não, quero abrir tudo, já estou muito ansioso Mas antes vamos conferir aqui se está gravando, se está tudo certo E vamos lá né galera, vamos começar aqui pelo caminho dos troféus Os Brawlers que eu coloquei no 500 foi a Shelly, a Rosa, aí esses outros aqui estão no 400 e pouco Quase no 500 já também, não é só a Jessie e a Anitta que eu não joguei muito Porque eu não tenho muita paciência, no início elas dão, no início ó, com poder baixo elas dão muito pouco dano, mano, entendeu? Então, nossa, não tenho paciência nenhuma Vamos ver galera, vamos ver o que a gente ganha aqui nessas caixas Tomara aí que venham muitos Brawlers Lembrando aí que eu não gastei nenhuma gema nessa conta, tá bom? Como eu disse para vocês, que eu iria juntar tudo na raça aí, né? Que foi o que eu fiz aí, ó, coloquei os Brawlers no 500, enfim galera, vamos lá Vamos abrir aqui essa caixa grande, né? Cotezinho, Shelly, Rosa, olha, vem muita coisa, hein cara? É, parece ser uma mega caixa isso aqui, mano, que isso cara? Nossa, vem trem demais Vem muita coisa, vamos pegar aqui 50 de ouro, né? Vamos pegar aqui essa caixa Brawl Torce aí, gente, para nós ganharmos um Brawler aí, quem sabe um Brawler lendário, hein? Ó, desbloqueamos aqui o novo evento, né? Certo Vamos pegar aqui 25 pontos de poder Vamos colocar no coach Coachzinho, mais 25 pontos de poder 50 de ouro de novo, ó 10 ingressos de evento, Brock Já ganhamos aí o Brock, ó galera Bem legal mesmo, né? No caminho dos troféus, é muito top ganhar um Brawler, né galera? Aí temos ouro, mais uma caixa Brawl Tem muita coisa, hein galera? No caminho dos troféus Eu falo muito galera, né? Acho que vocês perceberam isso Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vou botar na Shelly É o Brawler aí que eu mais gosto, né? Então vamos turbinar ela já Não, nem poderia ter colocado nela Nela já está no 500, cara Podia ter investido em outro Brawler, mas enfim Vamos pôr aqui na Nita Né? Caixinha grande Nada de Brawler por enquanto Vai que a gente dá uma sorte, né pessoal? De ganhar aí um, sei lá Qualquer coisa Vamos pôr na Jess agora Ó, vamos pegar aí o Dynamike, galera Ó Zica demais, mano Já foram aí dois Brawlers que a gente já pegou, né? Ganhar a gente não ganhou nenhum ainda Nas caixas, certo? Deixa eu ver em qual Brawler eu coloco É muitos pontos de poder 150, né? Eu acho que seria interessante a gente colocar No Bull Vamos pôr no Bull, né? Tá bom Deixar o Bullzão aí forte E 50 de ouro Beleza Caminho dos troféus finalizado, certo? Agora nós vamos aqui nas caixas grátis, tá galera? Vambora Vamos aqui pra primeira caixinha Nada Segunda caixinha Nada Só Power Cubbles mesmo E ouro Já vai deixando o seu like aí, né? Galera Ó Ganhamos o El Primo Nossa, mano Aí sim, galera Ó Que maravilha Já ganhamos aí um Brawler, mano Mal começamos a abrir aí as caixas Já Mano, já garantimos aí o El Primo Muito bom, velho Muito bom mesmo Deixa eu colocar o Não Perturbe aqui Pra não ficar aparecendo esses pedidos toda hora Nossa, mano Cheguei, engasguei 12 gemas Caraca, mano Nós estamos sortudos, hein, galera? É o Primo Depois 12 gemas Ô Sei não, hein Se vier o Leon aqui, meu amigo Eu não duvido, hein Eu não duvido de nada, galera A gente tem que acreditar aí sempre Pensa, pessoal De um lendário, mano Ou sei lá Um épico Ou um Sei lá Uma tara Sei lá, velho Qualquer Brawler assim Que é mais difícil de ganhar Nossa, eu ia ficar muito feliz Mas eu acho muito difícil Tem que ter sorte demais, mano Mas pelo menos aí o El Primo A gente já garantiu Já ganhamos aí 12 gemas Então, tá maneiro Vamos continuar aqui a abertura Ó, duplicadores Delícia Vai ajudar aí a gente a juntar mais caixas, né, galera? Bora lá, bora lá Tem que parar de falar, galera, um pouco Opa! Já ganhamos a pene, pessoal Penezinha Ó, já é o segundo Brawler que a gente ganha nas caixas, hein? Brawler do tipo super raro É o primeiro tipo raro, né? Ó, pessoal Legal, né? Já foram aí Dois Brawlers pra conta Maravilha, maravilha Maravilha mesmo Vamos continuar aqui Que ainda tem algumas caixas Vai que a gente ainda dá sorte Bora, 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 bora Ó, mais duplicador Pode mandar duplicador que nós gosta Gente, já foram dois, hein? No total aí Total de tudo De Brawlers, né? A gente já ganhou Deixa eu só fazer aqui A gente ganhou o Dyna A gente ganhou o Brock Né? Quem mais? Dyna, Brock Ganhamos o Primo e O Primo e a A Penny, né? Então foram aí Cinco Brawlers, né? Quatro Não, quatro Brawlers Sou ruim pra caramba de conta Três geminhas Vamos continuar aqui, gente Já veio o Powercubbles ali Pra Nossa, tá querida A Penny Opa 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 Mentira Mentira, galera A gente ganhou a Tara, mano Mentira Mano Na minha conta principal Só pra vocês terem uma ideia Eu já tinha todos os Brawlers Incluindo os Brawlers lendários Mas não tinha a Tara ainda, mano Ela foi a última Brawler que eu ganhei Lá na minha conta principal Só pra vocês terem uma ideia, mano E aqui na Na conta secundária, mano Com 2.400 troféus Já ganhei a Tara Nossa Senhora Tem um amigo meu que vai me matar o Juan O Juan até hoje não tem a Tara, mano Na hora que ele assistir esse vídeo Ele vai me matar Eu tenho certeza Ele já tem 12 mil troféus E não tem a Tara, mano Velho, é muita cagada Eu falo que eu sou cagão Vocês não acreditam? Tô falando Não adianta, meu amigo Aqui a cagada é monstra Aqui não é cagada não, meu amigo Aqui é uma borrada Jesus amado Mano, não acredito, velho Velho, é cagada demais O negócio desse Não tem, mano Não tem cabimento, velho Pelo amor de Cristo Não, não é possível, cara Eu não tô acreditando Até agora Mano, a gente ganhou a Tara, velho Mano, é difícil, velho É um Brawl, é mítico, né, galera Ele é mítico, é É mítico É mítico Mano, o que que é isso, cara? Mano, é muita sorte É muita sorte Vamos terminar aqui as... Não Não Não, não, não Mentira, velho Mentira, não Não tô vendo isso, não Eu não tô vendo, não O Juan vai me matar Galera, o Juan vai me matar Outro Brawler que ele não tem Ele tem 13 mil troféus, mano É 13 mil e pouco que ele tem Eu acho, sei lá Ele tem mais de 12 mil troféus, mano Isso é certeza Ele ainda não tem a Tara e nem o Eugênio Ele vai me matar na hora que esse X Mano, eu vou ter que mudar de cidade, filho Ele vai vir aqui na minha cidade e vai querer me matar Meu Deus, cara O que que é isso? Galera, mano Mano, eu não sei nem o que falar Olha essa caixa, mano Eugênio liberado e ainda ganhamos 200 duplicador Mano, o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Olha essas caixas, mano Olha o tanto de coisa que tá vindo Mano, se eu ganhar outro Brawler Eu saio correndo de cueca na rua Juro Nossa, ainda bem que eu não ganhei Galera, o que que é isso, véi? Mano do céu Hoje ganhou muito Brawler, véi Nossa, cara Sério mesmo Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já foi Foi nove minutos Gente, o que que é isso, véi? Mano, a gente ganhou os dois Brawlers míticos, véi Mano, na moral Mítico, mortes, né? Ah, o Frank Então falta de mítico, falta qual? Só o Mortes A gente já ganhou os dois míticos aqui, ó Vêi do céu Gente, que que é isso, cara? Que que é isso? Mano, esse vídeo aqui merece 500 likes, galera Esse vídeo merece 500 likes, na moral Não, vocês tão ficando maluco da cabeça Maluco, maluco da cabeça Não é possível Vou jogar uma partidinha aqui com o meu Eugênio Mano, olha o tanto de Brawler Não, depois eu vou fazer as contas de quantos Brawlers Acho que eu ganhei uns sete Brawlers, véi Nesse vídeo Contando com os Brawlers do caminho dos troféus Cara do céu Mano, eu não sei nem o que que eu vou colocar no título desse vídeo Eu tô louco da cabeça, sério mesmo Não sei nem o que eu vou colocar Nossa, mano É muita sorte, véi É muita sorte, galera Não é fácil ganhar esses Brawlers aqui, entendeu? Mano, foram dois míticos, mano Ô, pensa se viesse lendário Aí vocês me matavam, eu tenho certeza Nossa, eu saí Não, o cara do meu time, ele tá AFK, mano Nem dá essa aqui Mas, mano do céu Eu não tô nem preocupando que eu vou perder Não tô nem aí Tanto de Brawler que eu ganhei agora, mano Você tá ficando doido da cabeça Mano, é muita sorte, véi Não, o Juan, véi Na hora que ele assistir esse vídeo Eu tô até pensando, véi Vai me xingar tudo no WhatsApp O que que é isso, galera? O que que é isso? Eu sabia que eu tinha que abrir essas caixas hoje, mano Eu tava sentindo Olha lá Esse baile do meu time só fica parado, mano Ele é louco Cara Mano 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 do céu É muita cagada Meu irmão de Deus Ah, mano Não dá pra ganhar o jogo sozinho Meu time não joga Vou ver se eu puxo alguém ali Não puxei ninguém Gente do céu Como é que pode, véi? Não, eu tô perdendo aqui Eu tô Mano, tô cagando e andando Não tô nem aí Tanto que eu tô feliz, cara Sério mesmo, galera Nossa, tomara que esse vídeo, mano Vai pros recomendados aí Mano Nossa, mano Isso aqui vai ser a nossa A nossa salvação do canal Tem que ser esse vídeo, mano Porque, velho Pelo amor de Deus Se esse vídeo não alavancar Eu não Mano Eu não sei o que eu faço mais, cara Pelo amor de Deus, galera Mas é isso aí, gente Vou fazer um próximo vídeo aí O Panos Brawlers, tá? Subindo aqui o poder deles Deixem um like aí, tá? Mano Esse vídeo merece mil likes, gente Tamo junto, pessoal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado, beleza?